Gente, começando mais uma partida aqui no Castelão. Castelão, esporte recíproco da Fluminense. Castelão, esporte recíproco da Fluminense. Olha o gol, 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 olha o gol. Vai fácil. Comece no jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. Franchada, hein, moleque? Parabéns, que belo gol. A passeada começou a trabalhar cedo hoje, hein? Esporte recíproco. Está começando a sofrer por causa da maratona de jogo, Paulo. Menos mal, Silva, que nenhum jogador importante se machucou ainda. Mas se isso acontecer, vai voltar. Olho no lance. Foi, 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 foi! Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso, 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Eu não gosto de goleiro que aparece tanto aí pra passar sermão, mas nesse caso, a zaga tá merecendo. Puxaram pra orelha assim. Vacilei total. A hora do momento psicológico do jogo. É hora pra buscar um empate. O que vai fazer vai chegar até o pagode. Joga, mano. Que perigo a zaga da classe. Fim do primeiro tempo. 2x1 no primeiro tempo. O jogo está em aberto. Vamo lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Vamo lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Uia, brother! Droga! Se vira, bonitão, vamos adiantar sozinho! E aí? Intortou a limboar dentro do carro, olha! Vai, 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 cê daí é bom! É! 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 O que pode, seu juiz? Vai, 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 vai! É! 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 Acabou o vídeo. Vamos ver o Internacional no meu concorrente indireto. Perdeu. Gente, abrigou a minha classificação esporte. Só o Internacional me pega. Eu acho, daqui para o final do campeonato. Faltava muitos jogos ainda. Muito obrigado. Se deixe de comentário, like, sininho. Um abraço aos cavaleiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.